Ai ai, que porcaria, eu só consegui encontrar um queijo nessa jornada que eu fiz hoje, tomara que amanhã eu consiga encontrar mais queijos, porque depois que a velha coroca se mudou, eu, eu não consigo mais pegar os queijos da casa dela. Ai, que merda, é muito complicado, mas beleza, eu vou ver se depois de eu passar por essa super floresta mal assombrada do demônio, eu consigo arranjar alguma coisa interessante, tomara que eu ache queijos no lixo ou em algum lugar assim, porque tá uma loa linda, e eu não posso perder essa noite sem comer queijo, só tenho um, e um queijo não dá nem pra forrar os tomates. Ah, vou pegar, eita, o queijo é voador, peguei, beleza, tá, ah, tá bom, essa floresta, ela já tem vários casos do Ichiakon atacando, do palhaço assassino malvado, e sei lá, tem uns, uns casos de monexas, ai, calma, tá, pera, pera, Eu vou dar uma cavada, beleza, tá bom, tá, eu vou tentar passar por aqui, roube os queijos, Jerry. Ah, ah, que coisa é essa, é o, o que que tá falando comigo? Eu sou, uma coisa do mal. Ah, sai daqui seu marginal, aqui não é lugar pra você. Todo lugar, é lugar pra mim, Jerry, eu estou por aqui nessa floresta, e eu vou te assombrar, até que a morte nos separe. Ah, você falou uma forma de casamento, que retardado, mas ok. Ai, caraca, caraca, ah, beleza, ah, o que que tá acontecendo comigo? Eu tô me sentindo estranho, olha os carros, olha as coisas, tá tudo muito estranho pra mim, eu não tô, ah, começou a chover, começou a chover. Essa é a chuva da destruição, com ela, na casa da velha coroca, eu vou te dar uma missão, Jerry. Ah, eu não aceito sua missão, que missão é essa? Você tem que coletar todos os queijos disponíveis na casa da velha coroca, antes que o, que o gato mate você. Ai, caraca, ah, eu vou pegar os queijos da casa da velha coroca, com o maior prazer, mas eu quero sair daqui, ah, 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 caraca, onde é que eu tô? Tô escutando alguém arrancando, parece o ronco do Tom, o Tom tá dormindo em pé, não posso fazer barulhos, senão ele vai acabar acordando, e ele vai querer me matar. Ele é sonoblo, ah, 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 não, não, que maluco que é esse? Ai, acho, credo, tava tendo um sorredo muito ruim, com, com, ai, com o Jerry, ai, credo, ai. Que atagante, ele achou que ele é sonoblo. Tá, acho que eu vou voltar a dormir, não sei Volta a dormir, seu imbecil Isso, Tom Como é que é essa consciência falando comigo? Calma, calma Consciência? Você? Eu sou a sua consciência, Tom É a consciência, eu sempre quis ouvir ela Ih, o que você tá falando agora pra me fazer? Que idiota Eu quero que você vá lá pro segundo andar Segundo andar? Tá bom, consciência Tô chegando Ah, que idiota Fique aí até eu mandar você descer Tá bom, consciência Agora o primeiro andar da Casa da Vila Coroca É todo meu Cheio de queijo Acho que eu vou beber um pouquinho de água Porque eu tô com muito cheio Eu tenho que pegar os queijos e vai descer pra beber água, será? Calma Ah, esqueceu Desgraçado Ele não obedeceu a consciência dele Eu podia jurar que ele não obedeceu a consciência Mas beleza Ele não pode procurar a tigela de leite Ai, calma, calma Ele não pode procurar a tigela aqui Se ele procurar a tigela aqui Eu tô na bosta Que pedido ali do leite meu Eu vou procurar Eu vou procurar aqui também Beleza, beleza Tanta benda, beleza Vou me dar caminhadona de casa Ai, calma Ele saiu Queijo Não O Jerry Jerry, o Tom, o Tom Jerry, o Jerry Como você tem onde eu moro? Não acredito Volta aqui Eu vou devolver o queijo da minha mãe Vem cá Devolve Eu vou devolver o queijo daquela veia coroca nem ferrando, seu otário Olha como é que você fala comigo Não sei a minha mãe de veia coroca Cadê? Queijo Jerry Queijo Não, tomou o queijo Não Sai do meu caminho Para Jerry Eu tenho que me esconder dele Eu tenho que me esconder dele de alguma forma Aqui Faz aqui Eu tô atrás de você Eu tô te vendo ainda Tá assurrado Pronto Pronto, pronto Agora não vai me achar Jerry Beleza, beleza Agora eu vou encontrar ele Tá Tá Cadê? Ah, cadê? Enquanto ele não tá me vendo eu tenho que pegar o máximo de queijos possíveis Eu nem quero arriscar O que vai acontecer comigo se eu não pegar esses queijos? Aquela voz da floresta Vem cá, vai me matar Que burro Ele apareceu ali, meu Deus Ele apareceu Ah, ah, ah Não, 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 não Eu te abri a mesa Jerry, o que tá fazendo? Devolva a mesa Toma Você não queria uma mesada? Ha, ha Ah, não Para de correr Ei, minha caixa agora Não O que eu vou fazer é minha mãe Toma 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 uma sufazada Devolve esse queijo Meu Ah Eu não vou te devolver esse queijo Otão, calma Por que você quer o queijo? Sai, não vai pegar o queijo Mas por que você não quer pegar Por que você não quer me deixar o queijo comigo Porque é tudo da minha dona Se eu pegar o queijo ela vai brigar comigo Ela vai brigar contigo porque você não é o cão de guarda Você não é o cão de guarda Você é um gato Sai, seu ratimundo de esgoto Eu não sou o ratimundo de esgoto Eu sou o Jerry, o rato mais limpo do oeste A porta tá trancada Depois eu vou ter que dar um jeito de fugir Tá Sai do meu caminho A voz da floresta vai me matar se eu não pegar esses bagulho Eu não tenho nem aí pra você Eu só quero meus queijos Ai, não, 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 não É meu, é meu E não vai ter nenhum filho da mãe que vai me impedir de pegar os queijos Você não gosta de queijo Aquela velha coroa que eu não mereço E você é de cão de guarda Ai, eu vou te jogar dentro da privada Vem cá, cadê você? Você é tão pequenininho que eu não consigo te ver Não, sai daqui Não, não Eu não tô nem aí pro que você pensa Ai, sai Ai, mas que bosta Minha dona tá chegando, você vai ver só Ela tá chegando, né? Ela vai pegar você Eu vou ter que quebrar a porta Calma, calma aqui Não Não vai quebrar a cadeira dela Mesa, mesa, mesa Não Não Ah, mesa, peguei Não, ele pegou Pegou Aqui, a cadeira Eu que peguei Vou colocar aqui Senão a minha dona vai pegar comigo Vem cá, seu idiota Vem me pegar aqui no banheiro Vem me pegar aqui no banheiro Vem me pegar aqui na cadeira Ai, ai Não, não deu Eu queria prender ele lá dentro Sai Sai daqui, seu gato Vou colocar essa cadeira Eu vou guardar a cadeira Seu gato não vai pegar comigo Eu tô bagunçando a casa dele toda Sai O queijo flutuante Não Não Não, eu peguei Eu peguei Não vou te desenvolver Vou guardar esse queijo bem escondido Pra ele não pegar Eu vou precisar daquele queijo É o queijo bem escondido Beleza Tá, agora já senti Ele guardou Ai, meu Deus Ele pegou o queijo Eu vou ficar sem o queijo agora Ai, não vou te desenvolver Ferrou Sai, bola Ai, derrou então Eu sou a sua consciência Gente Gente, tá falando comigo Então, o que eu tenho que fazer Suma para o segundo andar Tá, o que eu vou fazer ali em cima Peguei Valeu, seu otário Eu sou a sua consciência Não, você me enganou Volta aqui Não, eu tenho que fugir Pulando pela sacada Cadê a sacada? Cadê a sacada? Ali A saída Ah, não Sai Ali Não Não Não, me dá de força E aí Epa Eu vou conseguir, eu vou conseguir Cadê a sacada? Cadê a sacada? Eu não conheço essa casa Aqui Nunca mais um dia Ali Ah Epa Ah Epa Consegui ienia Eミ E E E E E E Legenda Adriana Zanotto